Oi gente, tudo bem? Nós queremos anunciar com muita alegria, com muita animação que a gente vai fazer pela primeira vez esse ano Vlogmas Se você não sabe o que é, é basicamente a gente vai postar um vídeo por dia até o Natal, do dia 1º, hoje, hoje, do dia 1º, até o dia 24, que é o Natal A gente nunca postou um vídeo por dia, então a gente não sabe como vai ser Mas a gente espera que vocês se divirtam, que vocês gostem que vocês participem bastante nos comentários e tudo mais E que venha o Natal, feliz tempo de festas Uhul! Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês Mas, esse ano, nós nos rendemos a uma árvore artificial Ou eu esperava até começo de dezembro, metade de dezembro, pra enfeitar Ou a gente tinha que achar uma solução, então a gente comprou uma árvore artificial Hum, a gente comprou até um presentinho pra ele Você tá olhando o papi? Você tá me usando como apoio pra olhar pro papi Uau! É uma árvore artificial Não há muito tempo Ai, que fofo! Ai, lindo! Ai, meu Deus! Para quem não assistiu esse vídeo ainda, eu vou colocar o link aqui em cima. O vídeo do ano passado, a gente mostrou que a gente comprou uma árvore, estou escura, né? A gente comprou uma árvore que não cabia na nossa casa. Ela era muito grande. E a gente foi uma saga inteira para conseguir fazer a árvore caber dentro de casa. Mas eu acho que esse ano foi um sucesso, né amor? A escolha da árvore. Eu estou bem contente. Então, a gente já começou... Já começou não. A gente já enfeitou a nossa casa para o Natal, né? Eu digo já porque eu sei que para muita gente ainda está cedo. Para mim está tarde. Esse dia eu estava falando com uma amiga minha no telefone e ela até falou, Carol, você ainda não arrumou a casa? O que está acontecendo com você? Aí eu falei, pois é, mas é que eu não sou mais permitida pelo meu marido de escolher um pinheirinho sozinha. Não, brincadeira, não foi por isso. Foi porque a gente... Ano passado eu coloquei o pinheirinho... Quando foi, amor? Acho que no final de dezembro, né? De novembro. De novembro, óbvio. Aí, quando chegou o dia do Natal, o pinheirinho já estava tão feio e seco que a gente, tipo, comemorou o Natal. A gente comemora no dia 24. Daí no dia 25, literalmente, eu tirei todos os enfeites, guardei tudo e pedi para o Dani e para o Sam jogarem o pinheirinho fora, porque já estava muito feio. Então, o que aconteceu esse ano foi que... Bom, vocês já viram, né? A gente teve que se render a comprar um pinheirinho artificial. Eu acho que ficou bem bonitinho. Para mim, na verdade, Natal realmente é a melhor época do ano. Eu sei que parece clichê, eu sei que é de muita gente, mas para mim é a época mais especial. E eu gosto de comemorar isso enfeitando a minha casa e deixando a casa inteira de forma que me lembre que é essa época especial, entende? Eu gosto de sentir esse clima natalino por tudo. Eu gosto de sentir esse clima natalino por tudo. E o Natal é especial para mim, assim, os enfeites, principalmente a árvore, para mim é tão importante, porque quando eu, na minha infância, a infância inteira, a gente passava sempre o Natal na casa da minha tia, da tia Amelie. E era sempre lá, era tradição, eram sempre as mesmas pessoas da família que iam. e para mim era sempre tão, tão, tão especial ver a árvore dela, porque ela, eu acho que ela era a pessoa, assim, que enfeitava a árvore de forma mais bonita que eu conhecia. Eu adorava ver aquela árvore. Ela sempre tinha umas árvores muito grandes, assim. Eu acho que é por isso, sabe, que eu tenho esse... Eu gosto, eu curto demais fazer árvore, porque me lembra daquela tradição. Para mim é tradição, sabe? Não é só brilho, não é só ter um ornamento novo todo ano, ou sei lá o quê. É aquela tradição, é família junto, é... Ah, eu não sei, é gostoso. Eu gostava demais. Então eu gosto de fazer essa tradição aqui em casa também. Então Natal não falta árvore aqui em casa, não pode faltar. E eu vou mostrar para vocês rapidinho quais são os meus enfeites preferidos e a história por trás de cada um deles. Essa bola aqui, por exemplo, eu comprei, a gente comprou esse ano na feira de Natal de Basel, esse esquilinho também. Comprei na mesma barraquinha que essa bola. Foca, meu filho! Isso. Daí esses daqui, por exemplo, a gente ganhou essas estrelas de brinde na estação de trem de Berna. e elas eram, assim, só as estrelas de madeira, né? Acho que vinha com uma bolachinha, não sei. Aí eu peguei e pintei. Ficou bem... Bem mais ou menos, assim. Mas eu pintei e coloquei o nosso nome. E já estou destruindo a árvore aqui. Acho que foi mal colocado, sabe? Eu não estou tirando o lugar. Eu encostei e ela caiu. Foi mal colocado. Esse enfeite aqui a gente comprou esse ano lá no Monte São Michel com o meu irmão quando a gente foi lá visitar. A gente tem vlog também dessa viagem lá na França. Esse daqui eu acho que é o meu preferido hoje em dia. A gente comprou também esse ano na feira de Basel quando a gente estava lá com os nossos... nossa família, irmão do Dani e a Dani. E tem muita coisa aqui em casa também que foi feita à mão pela minha tia ou pela minha mãe. Essa toalhinha aqui, por exemplo, ela foi feita à mão pela minha tia, pela tia Anneli. Essas botas aqui foi a minha mãe que fez, né? Que bolou. Assim. Então é isso, né? Mais ou menos. Eu só queria mostrar pra vocês meus enfeites preferidos e por que eles são os meus preferidos. Obrigada por assistir, gente. Esse é o final do vlog de hoje. Amanhã tem mais. Se vocês gostaram do vídeo, sigam, curtam e compartilhem. E dão joinha no vídeo porque isso ajuda também realmente o canal a crescer. E... Uma boa noite pra vocês todos. Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.